Convido a nossa diretora Andréa Zani para fazer a leitura dos ofícios. Vem um ofício do PNDB, Partido do Movimento Democrático, que foi enviado com o vítima e não pôde estar presente. E ele pediu para entregar uma cota para o Sr. Zito. Pesados, senhores e senhoras, Wesley Martins de Lima, que é o presidente do PNDB. Com muito pesar, peço desculpas, mas infelizmente por motivos profissionais não poderiam estar presentes nesta importante sobrenatividade do dia de hoje, para a entrega de títulos de cidadão bem-emérito ao Sr. Zito. Gostaria, no entanto, de ressaltar que como atual presidente do MPP de Jornal do Sul, bem como ex-vereador dos rodados de 2009, 2012, 2013 e 2016, sendo presidente dessa Casa de Leis no ano de 2015 e 2016, me sinto orgulhoso pela atitude dos nobres vereadores em conceder esse importante título ao Sr. Zito, onde analisamos plenamente, não só como político que já estive, mas como cidadão jodaense, que nasceu em nossa cidade, sendo o filho, neve e bisneto de nossos pioneiros, que acompanharam a trajetória política e de vida de nosso homenageado. Como sempre, defendi tanto em nossas homenagens aos ex-políticos em 2015, quanto aos pioneiros em 2016. A melhor manifestação de valor deve ser testada em vida, e não somente se colocando nomes de ruas após o falecimento das pessoas. Com orgulho, seus ídolos têm convidado presente também em nossos eventos, de nossos vereadores e vereadoras, nas revividas homenagens de nossa época, o que consolida ainda mais a importância desse grande homem ao destino de nossa cidade de Jandaio. Como disse lá em meu discurso, o Sr. Luiz Antônio dos Santos e seus ídolos faz parte da nossa história, desde o seu início, mesmo porque antes de tudo e de todos foi eleito subprefeito de Apucarana, representando Jandaio e toda a nossa região até o Rio Ivaí, sendo na época o mais votado, que participou diretamente, com suas próprias mãos, na construção da nossa Igreja Católica, que junto com os vereadores do ano, o sino principal da nossa Igreja. Iniciou a construção da nossa Prefeitura, iniciou a Praça do Centenário, instalou a telefonia, ampliou a distribuição de energia, criou a Escola Vila Rica, a Escola Normal Regional, a Banda Musical, comprou duas módulos niveladoras e estava sempre presente com seu famoso jipe. Diria que foi um Juscelino Kubitschek para a nossa Jandaio. Parabéns por essa data festiva, novos vereadores e vereadoras. Parabéns, Camargo Municipal de Jandaio do Sul, obrigado, seu Zito, pelos bons e relevantes serviços prestados ao nosso município, trazendo qualidade de vida para o nosso povo, que se espelha para nós e para nossos filhos e netos até a data de hoje. Vereador, ex-vereador, Wesley Martins de Lima e presidente do NDB de Jandaio do Sul. Obrigado.